A região Nordeste Mineira, a região Nordeste, a Polícia Militar acredita ter evitado a ocorrência de crimes violentos com a prisão de um homem na cidade de Novo Cruzeiro. É o Fantone Pesso que tá de volta pra explicar, né? Por que, hein, Fantone? Eles tão achando que evitaram um monte de crime aí. Exatamente, Nicometes. A denúncia é anônima. Aquilo que a gente sempre fala, o Curió cantou, a polícia trabalhou, o Curió contou à polícia de que, em um determinado ponto de Novo Cruzeiro, estava um cidadão, possivelmente, após ter feito substância entorpecente, ele efetuou cinco disparos de arma de fogo para o alto. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. A polícia imediatamente deslocou todo o efetivo necessário para cercar a casa do cidadão. Então, ele foi encontrado e perguntado se ele efetou disparos de arma de fogo. Ele falou que sim. Fez uso de substância entorpecente? Sim. E cadê a arma? Joguei fora. Mas como assim? Jogou fora. Joguei no mato. Aí a polícia falou, então, tem alguma objeção a gente fazer uma verificação aqui no imóvel? Não. A polícia foi fazer a verificação e o Tenente Tales conseguiu localizar um revólver calibre .38 sem a numeração, o que é mais complicado ainda, e ainda com quatro munições. Resultado? O cidadão foi levado à delegacia por posse... Aí é porte? É porte? É posse, cidadão? É posse, né? No caso aí. Ela foi levada para a delegacia por conta desse revólver que foi encontrado, a posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, além das munições, e vai responder ainda por essa situação toda. E com isso, aí perguntaram para mim, peraí, mas por que você está com esse revólver aqui em casa, dentro de casa? Ele disse que comprou, adquiriu esse revólver em função de pessoas que o haviam agredido, e ele ficou seis meses impossibilitado de trabalhar. E aí, por conta disso, ele obteve esse revólver, possivelmente para tirar a vida de quem o agrediu. Então, por isso, Nicomédias, a polícia disse que foi evitado um crime de homicídio, ou mais, em função do comportamento desse senhor, Nicomédias. É, ele estava com a arma sem documento. Se a arma tem o registro, se ele tem autorização para possuí-la, está tudo certo. Agora, para transitar com a arma do ponto A para o ponto B, a gente sempre fala aqui, tem que ter um documento específico. É uma guia, é uma guia para trânsito, chamada guia de tráfego. Aí, está na posse de arma. Ilegal, foi preso por posse. Está portando ela, Fantônio, aqui? Não pode? Tem porte de arma? Foi preso por porte. Simples. Simples de entender aí. O fato é que está tudo errado, né? O bom é ser que nem nós, né, Vitor Cui? Vitor Cui, tudo legalizado, tudo certinho, né, Vitão? É, o pessoal quer mexer com encrenca aí, ó. Ah, eu tenho um desafeto, eu tenho não sei o quê. Não pode, não pode andar armado, não pode andar armado. Tem que ter um exame psicotécnico, né? É, tem um exame psicológico rigoroso. Por quê? Porque a pessoa, não pode ser uma pessoa de inopino, de rompante, de uma hora para outra, está com a arma na mão, sai fazendo o que não deve. Obrigado, viu, Fantônio? E tinha dois cartuchos deflagrados, olha lá, duas munições. Obrigado, Fantônio Pes.